Alejandro! Maricão, Maricão, eu estava ensaiando o que eu ia dizer para o Carlos Klein, mas eu fico meio auto-sabotando a minha genialidade. Eu sou genial. Ah, é? Deixa eu ver. Também você desenhou o Curupira, né? Isso também não dá. Só eu posso gongar a minha inteligência, o meu conceito. Amor, não é porque você faz uns rabiscos desconexos que você tá se sentindo a Pabla Picasso agora? Não rola, amor. Invejosa! Olha só, esse homem tá chegando aí a qualquer momento, hein? Acorda para a vida. Quando está Carlos Klein, eu estou tão ansioso que estou indo e urinando. Deve ser ele, Alejandro. Com certeza é ele, ele tá chegando. Se prepara. Olá, meninos! Deixa eu te falar uma coisa. A gente tá esperando um boy milionário chegar aqui e se você estiver aqui, você vai assustar ele. Você pode se retirar, por favor? Dá licença. Deixa eu te falar uma coisa. Ele não vem porque ele veio e eu mandei ele embora. A Agnes mandou o milionário embora! Embora! O que você disse pra ele? Eu disse o básico. Ele chegou aqui louco pra comer alcachofa. Meu amor, a festa de alcachofa foi cancelada. Não tem mais isso, não. Agora vai ser noite italiana. Até convidei pra comer uma macarronada comigo, assim, à luz de vela. Sei lá. Ele gostou muito forte, gostoso, exótico. O pessoal correndo de medo. Porra! Essa mulher estragou tudo! Estragou tudo! Que isso! Eu até fui fofa com ele, ó, francamente. Eu não sabia se aquele homem... Mal vestido! E a querer saber, em festa de alcachofa, convidei ele logo pra comer o quê? Uma festa italiana que foi chique demais, hein, meu bem? Agnes, milionário! Tem cara de milionário! O quê? O que? O que? O Klein? O famoso plantador de alcachofa da região. Gente, mas... Ele não tinha aquelas milionários. Ele tava vestindo sabe o quê? Sapatênios. Não pode. Mas milionário pode, tá liberado. Pode? É, pode. Tá tudo certo. Calma, Maricota! Fica calmo! Eu não sei calmo! Eu não fiz nada também. Eu não fiz nada! Quer saber? Eu mandei embora mesmo e cancelei a festa. E vou cancelar de novo! Sabe por que eu odeio alcachofa? Eu odeio quem possa alcachofa! Eu não suporto concurso de mis alcachofa! Mis alcachofa? É... O quê que uma coisa tem a ver com a outra? Estou confuso. O quê que houve? Eu tô sentindo um aperto aí no coração. Conta pra gente, eu e outros. Eu vou desabafar com vocês. Fala. Solta tudo. Vocês sabem que o coronel, meu falecido, é aqui de Burundinho, né? Mas na verdade eu também sou daqui. Eu fui embora aos 17 anos porque eu fui muito humilhada na cidade. Eu entrei no concurso de mis alcachofa e sonhava em ganhar um concurso. Até que escolheram uma menina muito feia, mas bem mais feia do que eu era servidinha até. Sabia disso? Desde então eu fui embora arrasada. Eles roubaram o concurso. Era pra eu ser a mis alcachofa, gente. Eu adoro histórias de mocinhas tristes que se ferram e viram assim senhoras desalmadas e mau caráteres. É, eu senti também que por trás desse coração gelado tinha uma história podre e decadente por trás mesmo. Eu tinha, eu tinha sim. É verdade. Por isso que eu não suporto alcachofa e não suporto quem gosta de alcachofa, tá bom? Nossa, mas eu vou lutar muito nessa vida pra eu não me tornar uma pessoa amargurada como ela, sabia? Não vamos desistir, Maricó. Não vamos. Vamos ligar pro Carlos Klein pra ele vir aqui pedir perdão. É isso. É isso. Vem aqui, querida. Que história de mierda é essa, hein? A marca é lá no amor. Que triste. Vem, chora no meu ombro de Paquita Cubana, vem. Vem, que triste. Coitada. Vem, que triste. Vem, que triste. Vem, que triste.